Seja muito bem-vindo, eu sou o Dom, você vai ter uma aula agora sobre análise gráfica, análise técnica, saber escapar das arapucas do mercado e encontrar as melhores oportunidades, a hora certa de comprar uma ação e também de vender essa ação. Para aprender muito mais, domb3.com.br. Na página vídeos, você tem vídeos para quem investe a longo prazo, vídeos para você que quer fazer um swing trade e ganhar um dinheiro com o movimento das ações, aprender muito de maneira simplificada sobre opções. E para você que gosta de operar o índice e o dólar, tem um curso completo e de graça aqui para você. Para além disso, um botão para fazer parte do grupo do Telegram é de graça, outro para fazer parte do grupo do WhatsApp também de graça. Verifica se está inscrito no canal, deixa o seu like, faz um comentário e vamos para a nossa aula. Uma aula básica de tendência, tendência de baixa. A ação desce, sobe, o pessoal do Agora Vai e Compra, ela volta a descer, perde o fundo, o pessoal da venda entra na perda do fundo e a ação continua para baixo. Ela volta a subir, o pessoal quer fazer preço médio e aí ela volta a descer, perde o fundo mais uma vez. Isso é tendência de baixa. A ação para baixo em tendência de baixa também sobe, deixa topinho mais baixo e normalmente perde o fundo, continua para baixo. São nesses momentos aqui que entram o pessoal do Agora Vai que não entende tendência, vão comprando e fazendo preço médio e o preço médio não chega nunca. A ação está para baixo. A ação em tendência de alta, ela sobe, aí ela tem correção e isso é normal. O pessoal do Pânico acaba vendendo e perdendo a melhor pernada, que é a segunda perna onde rompe o topo e entra o pessoal da ponta comprada. Ela vai precisar corrigir porque a ação não sobe numa perna só, ela faz zigue-zague da mesma forma que desce, em tendência, em ondas. E o pessoal que sabe operar a cada rompimento de topo vai batendo na compra, no rompimento do topo e colocando dinheiro no bolseto. Então a ação em tendência de alta, o pessoal compra o rompimento do topo e a ação em tendência de baixa, o pessoal vende a perda do fundo e coloca dinheiro no bolso. Tendência é fundamental. Se a ação está em tendência de alta, operar na ponta vendida é jogar contra o mercado e, claro, aumentar o seu risco e, no geral, entrar em prejuízo. Quando a ação está em tendência de baixa, operar na ponta comprada é operar contra a tendência e, no geral, o que você consegue é prejuízo e aquela historinha. Agora é para longo prazo, vou fazer preço médio. O problema é que o preço médio, muitas vezes, não chega nunca, viu? Pois bem, agora nós vamos falar de suportes e resistências de relevância. Lembrar, quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância de um suporte ou de uma resistência. Aqui a gente tem vale no gráfico mensal. Como você pode ver, existe um ponto aqui onde a ação toca e não perde esse preço. A gente vai chamar isso de suporte. Como o gráfico é mensal, olha o M aqui no fundo, a gente vai dizer que esse é um suporte de altíssima relevância porque em meses ela toca aqui, não perde esse preço e volta a subir. Também temos aqui uma resistência de altíssima relevância. Pois bem, esse é o ponto onde nós temos uma resistência de altíssima relevância. E por que a relevância é grande? Porque é um gráfico mensal. Se fosse um gráfico de 5 minutos, a relevância era pequena. Então nós temos aqui, olha, tocou, voltou a descer, tocou, voltou a descer, tocou, voltou a descer. Vale estar de lado no gráfico mensal há muito tempo. Você tem aqui 2021, 22, 23, estamos em 24. Então resistência de relevância é onde o preço bate e não consegue romper. Suporte de relevância é até onde vem uma queda que segura o preço e nesse ponto o preço volta a subir. A gente chama isso de memória de preço. Quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância desse suporte. Esse é um suporte de altíssima relevância. Essa é uma resistência de altíssima relevância. Lembrar sempre disso. A relevância de um suporte ou da resistência está no seu tempo. Agora digamos que a gente tem aqui uma resistência de relevância e a ação vem em direção a essa resistência em uma tendência de alta. Então ela está aqui no gráfico diário. Essa resistência é no semanal e bate lá no semanal e você já fica preocupado. Porque já bateu nessa resistência algumas vezes e não passou. Nesse momento o pessoal que é mais prudente executa uma parte da posição para não ficar com risco de ver a ação descer com força a partir desse ponto. Porém, contudo e entretanto, se ela corrige nesse ponto, volta a subir e rompe essa resistência, ela ganha mais força porque ela rompeu uma memória de preço e o pessoal da ponta comprada que tem experiência sabe disso. Claro que deve existir correção porque a ação não sobe numa perna só. Pode voltar a descer, tocar o mesmo ponto agora como suporte e aí pivotear para cima e quem está comprado fica muito feliz porque agora aquela memória de preço foi vencida e a ação está em franca tendência de alta e ainda rompeu uma resistência de altíssima relevância. Quem está dentro está feliz da vida. O contrário também é verdade. Digamos que nós temos aqui um suporte de altíssima relevância do mensal e aí a ação vem em tendência de baixa aqui no gráfico diário e ela está descendo e o pessoal está aqui preocupado e tem muita gente já dizendo quando tocar lá no suporte do mensal vou bater na compra. Por quê? Porque normalmente tem aquele repique. Porém, contudo e entretanto, se ela volta aqui a subir, mas desce mais uma vez e perde esse suporte de relevância, pode voltar a subir mais uma vez testando o suporte como resistência agora e para baixo com força. E quem está vendido vai colocar aquele dinheiro no bolseto. Então, para quem está comprando, vencer resistência de relevância é muito bom. Para quem está vendendo, perder suporte de relevância é muito bom porque o pessoal entra em pânico e vende ainda mais e para baixo. Você sabe, o mercado desce de elevador. Para subir, é de escadinha. Se você gostou muito desse estudo e quer complementar, aqui dois vídeos fundamentais. Começando do zero, parte 1 e começando do zero, parte 2. Continue depois por análise gráfica 1 e análise gráfica 2. Para se sair bem no mercado é fundamental, operacional. Veja esses dois vídeos e você vai escapar das maiores ciladas da bolsa. Muito obrigado. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser.